Paz do Senhor, povo do canal, estou mais uma vez aqui para deixar uma mensagem do Senhor para ti. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva nesse canal. Esse canal é um canal que Deus colocou no meu coração para levar a mensagem dele, levar a palavra dele. E eu creio em nome de Jesus que esta palavra vai falar ao teu coração. Vamos a palavra do Senhor que ela se encontra aqui no livro de Ezequiel 37 que diz assim A visão de um vale de ossos secos veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos e me disse Filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. A palavra do nosso Deus, ela nos fala que o Senhor, ele pode reviver tudo o que ele quiser porque tudo é possível ao que crê, mesmo que você esteja passando por muitas lutas, por muitas dificuldades eu quero dizer para você que há um Deus que olha por você, há um Deus que ele se compadece de você e aqui o Senhor, ele nos fala de uma cidade que ela estava morta, que ela estava passando por muita tristeza e eu quero dizer para você que assim, igual esta palavra aqui, muitas pessoas estão espiritualmente mortas hoje em dia muitas pessoas não tem forças mais para reagir, para ir à igreja, para orar muitas pessoas estão passando por isso aqui e esta cidade estava passando por isso aqui mas eu quero dizer para você que Deus, ele pode reviver, ele pode transformar, ele pode tocar na tua vida basta você crer, basta você confiar e acreditar nesse Deus tão maravilhoso Ele fez tantas coisas, ele fez com que Lázaro ressuscitasse Lázaro já estava morto praticamente, fazia quatro dias que ele estava morto lá naquela caverna e o Senhor fez ele ressuscitar, ele mandou apenas que tirassem a pedra e ele fez com que Lázaro ressuscitasse, saísse daquela sepultura lá então o Senhor, ele tem poder para fazer qualquer coisa na minha vida, na sua vida basta se você se posicionar, se você se levantar e orar e buscar ao Senhor de todo o teu coração que o Senhor, ele vai fazer algo inexplicável na tua vida glória a Deus, ele pode tocar no teu filho, ele pode libertar o teu filho das drogas ele pode libertar teu marido dos vícios, ele pode libertar a tua família não sei o que você está vivendo ou o que você está passando mas eu quero dizer para você que eu vivi esta palavra o Senhor, ele fez algo maravilhoso na minha vida por isso eu prego, eu falo, porque eu sei o Deus que eu sirvo o Deus que eu prego, ele pode fazer o impossível acontecer ele não tocou lá na vida de Saulo Saulo era um perseguidor da igreja mas o Senhor, ele chamou Saulo e Saulo, ele foi um grande homem de Deus usado pelas mãos do Senhor glória a Deus e ele, a partir dele, Deus, ele fez muitos milagres na vida das pessoas e é assim que Deus quer fazer na tua vida mas você precisa se levantar, precisa se colocar de pé porque tem coisas que é para nós fazer tem coisas que é para o Senhor fazer mas ele tem coisas que é para o homem fazer se colocar de pé, se levantar não ficar prostrado não ficar na mão do inimigo fazendo o que o inimigo quer não, Deus, ele quer você para ele realizar uma grande obra na tua vida na tua família então esta era a mensagem do Senhor para o teu coração que Deus abençoe e nesse momento eu quero fazer uma breve oração por você Senhor, meu Deus e meu Pai nesse momento, ó Pai querido eu peço, meu Deus, através desta palavra meu Deus, que o Senhor venha levantar meu Deus, esta pessoa que o Senhor venha colocar ela de pé meu Deus, eu não sei o que ela está passando o que ela está vivendo, Pai mas eu peço nesse momento que o Senhor toque nela faça um milagre acontecer na vida dela na família, na área financeira no casamento, na área da saúde meu Pai, toque, ó meu Deus e opera um milagre, Pai eu te peço, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que Deus o abençoe se inscreva nesse canal até o próximo vídeo se assim o nosso Senhor Jesus permitir deixei